O homem acusado de agredir um motorista de caminhão durante um protesto em Portland, nos Estados Unidos, se entregou à polícia. Marquis Love, de 25 anos, aparece nessas imagens chutando Adam Hunter, que está sentado. O acusado se entregou em um centro de detenção e deve responder por agressão, tumulto e ameaça. Nesta sexta-feira, houve novos confrontos em Portland. Cerca de 100 pessoas bloquearam o trânsito e vandalizaram um prédio da imigração. A polícia precisou usar bombas de gás para controlar a multidão.